Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o caso incrível de uma mulher que se relacionou com um homem que tinha nada mais, nada menos que 30 mulheres, isso mesmo que você ouviu. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na ebook de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Essa história me tocou muito porque ela conseguiu, de fato, superar e é uma história bacana, ela depois escreveu um livro, conseguiu ressignificar tudo o que aconteceu com ela, vale a pena ser contada. Então ela conheceu um cara que, segundo ela, nem era essas coisas, né, um cara, sabe, normal, só que tinha uma puta de uma lábia, né. Pro cara ter muitas mulheres, geralmente, né, eles têm uma conversa, e falam assim, ah, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. É uma mulher que já tá carente, mulher às vezes de meia-idade, passou aí por uma separação, por alguma desilusão, acaba acreditando, né, porque isso vem ao encontro do que ela estava ansiando, do que ela estava desejando, né. Então o cara entrega aquilo que ela tá querendo ouvir, é bem por aí. E esse cara ali era muito galanteador, do tipo que ela ia às vezes a viagem pra algum hotel, ele mandava flores, mandava champanhe, ele brotava do nada, assim, nos lugares onde ela estava pra fazer uma surpresa romântica. Enfim, era aquele cara que toda mulher, né, gostaria de ter ao lado, um cara que te dá atenção, romântico, que cuida de você. Até que as coisas começaram a ficar meio estranhas, porque ele às vezes sumia do nada. E ele dava umas desculpas bem estapafúrdias, do tipo, fui abduzido pelos meus amigos, aí eles falaram pra não usar o celular, e confiscaram o meu celular, e aí ele ficava, tipo, incomunicável durante 3, 4 dias. E ela desesperada, ligando pros filhos dele aí, querendo saber o que tinha acontecido. E os filhos dele falavam, ah, que meu pai faz isso mesmo, relaxa. Tem até uma história engraçada que ela conta que ele foi comprar pão e não voltou mais, mas depois de 2, 3 dias voltou com pão quentinho. Ai, é cada história. Ela estranhava toda essa situação, mas pelo fato dela estar gostando dele, ela acabava aceitando as coisas que ele fazia e continuava com ele. E teve um dia que tudo mudou, porque ele esqueceu ali o computador dele desbloqueado, e ela foi dar uma fuçadinha e encontrou várias pastinhas com várias fotos de mulheres. Elas estavam todas categorizadas, assim, cada uma com a sua pastinha. Tinha, tipo, solteira, casada. Enfim, era uma coisa absurda. Ela pirou, ficou totalmente a puta com a situação, mandou ele embora, né, pegou as coisas dele, tirou, e acabou com o relacionamento. Depois de um tempo ela entrou em contato com essas mulheres, né, e elas todas se sentindo muito ousadas, muito tristes com toda a situação, né, porque é uma situação que você não espera passar, né, é uma situação muito desagradável, lastimável, que, sabe, quebra o teu coração isso, quebra a tua estrutura, quebra as tuas emoções, você já imagina toda uma história de amor com aquela pessoa, e aquela pessoa te ilude de uma tal forma, a mente te traga, você se sente a pior pessoa do mundo. Só que ela conseguiu superar, hoje ela é casada, tá, há 10 anos com uma pessoa, isso é muito legal, e ela escreveu um livro que relata toda a história dela, e ela conseguiu dar um novo sentido, ela conseguiu ressignificar a história dela, ela se permitiu amar de novo, porque tem muitas mulheres que quando são traídas, às vezes se fecham, né, no seu casulo, e não permitem mais que ninguém as machuque, que ninguém mais entre no seu coração. Isso é péssimo, porque você tira a oportunidade, você não se permite aí amar e ser feliz novamente. E a gente não tem que generalizar, nem todos os homens são assim, mas eu acho que devido a essa história, a gente precisa sim ficar esperto, né, ficar esperto com ausências prologadas, com histórias que não fazem muito nexo, muito sentido. um homem que, é até engraçado falar isso, mas um homem que a gente, em excesso também, né, a gente tem que às vezes ficar um pouco, é, assim, coloca o pezinho pra trás, confia, mas desconfia, sabe? Não é que todo homem que é gentil demais, vai fazer isso com você, mas só fica esperta, com esse excesso de bajulação, de gentileza e de presentes e de surpresas. Tem muitos homens que, quando aprontam, geralmente você faz alguma coisa boa, sabe? Traz um colar, uma joia, traz uma coisa de comida, faz alguma coisa boa pra dar uma despistada na mancada que ele deu. Claro que não são todos que fazem isso, você tá ganhando um presente, não é porque o cara aprontou, não é isso que eu tô querendo dizer. Alguns, tô falando alguns, pra pessoa também não achar que, ah, ganhei presente e o cara aprontou, não é isso que eu tô falando, tá? Vamos... Com calma, né mãe? Com calma, não vou ler. O que você achou dessa história? O que você achou? Ah, muito triste, né? Muito triste, né? Muito triste. Mas o importante é que, atualmente, ela está bem, ela, inclusive, escreveu esse livro para alertar outras mulheres aí. Isso que importa, a gente aprender com os nossos próprios erros. E você de casa? O que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, nos comentários, deixa um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão, porque eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E até a próxima. Tchau!